Música Unidades de saúde do município deverão divulgar dias e horários dos atendimentos médicos. O projeto de lei é do vereador Agencio Cato e do suplente Fábio Souza. O texto, aprovado em segunda votação pelos vereadores, prevê que sejam afixados cartazes nos equipamentos de saúde, informando a escala de atendimento por médico e especialidade. O objetivo é garantir a transparência, permitindo que a população conheça as escalas de atendimento e possa fiscalizar de forma efetiva a prestação de serviços pelos profissionais de saúde. Aprovado também o projeto da mesa diretora, que altera a lei que institui a campanha da fraternidade no calendário do município. As modificações têm como objetivo fomentar ainda mais a divulgação da campanha, por meio da realização de audiências públicas e sessão solene na sede do Legislativo. Três moções de aplausos e congratulações foram aprovadas. A primeira, do vereador Wagner Brasil, ao 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior, pela atuação em operação realizada na cidade de Bauru no mês de setembro. Na ocasião, criminosos roubaram bancos na cidade. A operação da polícia na cidade vizinha contou com o apoio da PM de Jaú. A segunda moção, aprovada, é de autoria do vereador Tukubauabe. É uma homenagem à equipe Lagoinha Futebol Clube, por ter se consagrado campeã da terceira divisão do campeonato jaoense de futsal. A última moção aprovada é do vereador Roberto Carlos Vanucci, à escola estadual Álvaro Fraga, pelos resultados expressivos alcançados nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Um projeto deu entrada na casa para avaliação das comissões permanentes. O projeto de lei complementar do Executivo altera outra lei complementar que trata sobre a criação de dois cargos para analista da dívida ativa. O texto propõe a concessão de gratificação aos servidores efetivos que acumularem atribuição do cargo de analista até o preenchimento efetivo dos cargos por meio de concurso. Por ser a última sessão do mês, dois moradores utilizaram a tribuna cidadã. José Roberto Pena, presidente do SimComércio, falou sobre a área azul. Pediu aos vereadores que se mobilizem para achar uma solução para otimizar o estacionamento no centro da cidade. Renan Floretti Turini Claro, delegado do Conselho Regional da Educação Física, enalteceu o trabalho do Conselho e destacou ações relacionadas ao esporte como meio de inclusão social. O presidente em exercício, vereador Doutor Segura, encerrou os trabalhos do Legislativo por volta das oito da noite. Para saber mais detalhes sobre os trabalhos da Câmara, acesse o nosso site www.camarajaú.sp.gov.br e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.